Quando a gente pensa em Jeep, logo vem a cabeça o que? SUV, não é mesmo? Temos o icônico Renegade, os luxuosos Compass e Commander, né? Carro sete lugares, e também o valente Jeep Wrangler. Mas você sabia que a Jeep também é picape? E agora, mais do que nunca. Simplesmente aqui ao meu lado nós temos a picape com a maior capacidade off-road do mercado nacional. Pois é, com vocês, Jeep Gladiator. Pois bem, meus amigos, agora nós temos finalmente Jeep Gladiator. Talvez eu confunda Jeep Gladiator no masculino ou a picape, né? Que já vai para o feminino, mas o que importa é que de fato temos essa bichona aqui no nosso mercado nacional. Primeiramente, importada lá dos Estados Unidos, onde ela foi lançada. E eu concordo com você, é raridade a gente ver uma picape da Jeep, né? Mas essa história não começou agora não. Isso começou lá atrás, em 1947, com o Jeep Truck, famoso. Na década de 50, lá em 1956, chegou o Jeep Forward Control. Já em 1962, antecipando o nome, foi inaugurado o Jeep Gladiator, que existiu até 1977. Em 1981, foi a vez do Jeep CJ8 Scrambler, que ficou famoso pelo presidente americano Ronald Reagan, que tinha um azulzinho e passeava bastante por ele, e a galera fazia festa tirando fotos do presidente. Esse mesmo modelo antecipou a chegada do icônico Jeep Comanche, que foi comercializado até 1992. E agora, de fato, e novamente falando isso, né, temos o Gladiator no mercado nacional. De imediato, galera, teremos apenas uma versão, que é essa aqui, você já conhece esse nome, né? Rubicon, como você quiser chamar, que significa que é o topo de linha, o mais preparado. De fato, é um palpa toda a obra, porque é bem equipado, principalmente em relação ao off-road mesmo. O conjunto full LED, e aqui embaixo também um para-choque, que é de plástico, mas bem robusto, com os ganchos aqui e os faróis auxiliares também aqui na parte de baixo. Aqui embaixo do capô, o coração, o pulsante, é um 3.6 V6 de 284 cavalos de potência e 35,4 kgfm de torque, aliado ali dentro a um câmbio automático de 8 velocidades. E é óbvio, claro, como eu disse, né, picape com vocação off-road, com tração 4x4, com diversas formas de você poder utilizar, inclusive, um pouco mais de capacidade do que o próprio Wrangler. Então, daqui a pouco a gente fala sobre elas dirigindo, guiando, né. Aqui na frente, só para detalhar também, tem a câmera dianteira, que fica localizada nessa meiuca aqui, né, rente à placa. Aqui em cima temos também umas saídas que não são fakes, né, e sim saídas de ar para ajudar a refrigerar o motor. Rubicon aqui na parte lateral. Jeep Gladiator também na lateral. Uma coisa extremamente importante quando a gente fala de Jeep, mas não seria diferente em Wrangler e nem em Gladiator, a Insignia Trail Rated, que quer dizer que ele passou por testes barra pesadas lá nos Estados Unidos, cumpriu com orgulho e com louvor para ter esse carimbo Trail Rated aqui do lado. Seguindo aqui na lateral, né, a gente tem os retrovisores que são de plásticos, né, com também a seta aqui na lateral, as portas, como eu já vou antecipar e se você conhece o Wrangler você já sabe. Nessa versão Rubicon você retira, né, tanto teto, porta, fica só com as barras aqui e também o para-brisa você pode retirar, então é muito legal. Eu senti falta, mas aí é um acessório, aí você resolve lá na sua concessionária, já que eu sou baixinho, né, de um estribo para subir aqui e ter um alcance, como por exemplo você pode ver aqui, como a gente imbicou ele num lugar legal para pegar o laguinho aqui atrás, ficaria já complicado para eu subir, né, no carro. Então eu senti falta de um estribo de série, eu acho que nessa picape aqui seria um bom item de série, mas aí é opcional, você resolve com o seu concessionário, parte de quem vai sentado atrás, também igual, porta de fibra, tá, para facilitar também a retirada e os pneus. Esse detalhe é bem interessante, porque quando eu testei o Wrangler, ele era off-road demais para a cidade, porque ele tinha um pneu off-road mesmo, um pneu fora de estrada, então toda hora eu tinha que consertar ali a direção, era meio instável na cidade, e agora no Gladiator e também mudou no Wrangler, a gente tem um pneu de uso misto, então isso é bom porque você tem um pouco mais de conforto na cidade e não perde tanto assim na capacidade off-road. Perde um pouco, mas o carro resolve isso para você com todos os sistemas que ele tem. As rodas são de 17 polegadas, bonitas também, escurecidas, pneu 245, 75, R17, rodas, aro 17, com 5 furos para facilitar, hein, né, que é um abraço aí ao pessoal dono de Quid, né, não tem nada a ver, mas a gente manda um abraço, tá bom? Aqui na roda a gente tem um easter eggzinho também, que é vários espalhados pelo carro, eu não vou nem dedurar para você quais são, mas se você comprar esse carro ou for a concessionária, você pode se divertir tentando buscar alguns detalhes que remetem à história, no caso aqui a gente tem um Jeep Willys bem legal. Vamos para a traseira, que eu acho que é a novidade mais interessante, né, já que a gente conhecia muita coisa daqui no Wrangler, e agora a gente tem diferente aqui no Gladiator, bora comigo. Aqui na traseira nós temos a novidade, né, a traseira da picape do Gladiator, que a gente não tinha em praticamente nenhum carro da Jeep, algo parecido. Vamos começar pelas lanternas, né, que tem realmente um desenho diferenciado, ela é projetada para fora, né, parece que pegaram aqui essa lataria e colocaram as lanternas aqui em LED também. Eu confesso que de cara, assim, pelas fotos, não tinha me agradado tanto, mas olhando aqui pessoalmente, elas são legais, são bonitas, temos um revestimento aqui na parte de cima da caçamba também, logo Jeep bem grandralhão aqui atrás, né, nessa cor meio grafite que combina com os detalhes aqui de baixo, para você poder subir na picape, né, tem uma ranhura ali e os ganchos também, mais uma vez, já que é uma picape bem off-road e você pode ajudar aí os seus amigos que ficarem presos nas trilhas, né. Aqui na parte de baixo temos os sensores de estacionamento e a câmera bem aqui abaixo da logo da Jeep. E aqui tem um brake light também, se você quiser abrir a caçamba para poder guardar as suas coisas, você logo olha para o guardiator e pensa, é acústico, aquelas tampas pesadas que batem. Não, meu amigo, você abre, olha só, olha essa leveza, poderia tocar um violino, né, enquanto vai abrindo ali, de tão suave que é, isso é bem legal, você pode ainda ajustar aqui e ter três níveis de abertura, às vezes você quer colocar algo maior aqui nessa caçamba, e ela não tem revestimento também, né, você pode ver, é na lataria. E aqui, ignore isso aqui por enquanto, tá, daqui a pouco eu vou falar, mas aqui, neste local, você pode guardar até 100 litros de capacidade, se a gente joga para quilos, praticamente ali 700 quilos, que você pode colocar de bagagem, muito legal, né, é bem interessante a gente ver um Jeep com isso. Aqui na lateral a gente tem uma tomada 220, 220, então é interessante, será que a gente consegue mostrar, meu Sinegra? Olha, ela fica aqui na parte de baixo, não é aquele padrão brasileiro, mas se você tiver aquela tomadinha dupla, ela já entra, é só arrancar aquele do meio, né, que normalmente a gente já arranca, mas então você ainda tem aqui essa alimentação, que é bem legal, né, caso precise para alguma coisa. A tampa é levíssima, estilo Fiat Toro, então, claro, né, a Fiat Toro são duas portinhas, mas eu digo pela leveza, e aqui em cima nós temos um dos 72 acessórios que você pode colocar nessa picape, um acessório Mopper, muito legal, no caso, a gente coloca as malas, aqui embaixo também tinha, né, pessoal, ignorei tudo, mas ali temos duas malas guardadas dentro daquele saco, então guardamos ali, que também é um acessório, e aqui você pode aumentar ainda a capacidade, né, ou seja, você enche isso aqui de mala, e aí joga as malas aqui em cima desse cesto, e tem mais capacidade ainda, é um acessório bem legal, e daqui a pouco a gente joga algumas imagens ali de uma picape que a própria Jeep preparou com vários acessórios para você ver do que de fato você pode transformar este cara aqui. Vamos agora lá para o interior para falar de tecnologia, como é por dentro, se parece muito com o Wrangler, e daqui a pouco a gente dirige um pouquinho para falar de itens de segurança e também de performance off-road do Jeep Gladiator. Gladiator, o Russell Crowe deve estar orgulhoso, né? Meu nome é Gladiator. Então bora agora falar aqui de dentro, né? Eu queria começar aqui para o lado de fora, deixa eu colocar essa chave aqui, para você ver a dificuldade que é, né, galera? Então, coloquei aqui em cima, segurei aqui, que isso é legal, essa parte aqui de dentro, e beleza, cá estou, estou atlético também, né? Você pode reparar que eu dei emagrecida, não é não? Deixa o seu like aí se você reparou. Mas vamos lá, meus amigos. Vamos então aqui, primeiramente, a mostrar a chave, uma chave de respeito, tá? Que você vê assim, você olha e fala, pô, parece um mosquetão, né, daqueles de colocar na mochila. Então com a logo Jeep, a gente abre e fecha, e também aperta duas vezes para acender as luzes, né? E é canivete, olha só, apesar da gente não precisar colocar em lugar nenhum, ela é uma chave canivete. Então vamos seguir, vou colocá-la aqui no lugar pronto para ela, para falar sobre o interior do Jeep Gladiator. Parece muito com o do Wrangler. Primeiro por essa parte aqui de cima, né? Quatro saídas de ar-condicionado espalhadas, saídas de qualidade, que não é aquele plastiquinho que você põe um... que você mexe, ouve barulho, parece que vai quebrar. Não, é tudo de boa qualidade. Aqui em cima também é um soft com costura. O volante é revestido em couro, também com direção elétrica e os controles, tanto doadas, né, já que ele tem diversos itens de segurança, daqui a pouco eu detalho um pouco mais, e direção elétrica. Não temos as borboletas atrás do volante, porque aqui a gente tem para aumentar e diminuir o volume do som. No painel, no cluster principal, né, a gente tem um computador de bordo de 7 polegadas centralizado, e nas laterais o velocímetro analógico, e também o contagiros analógico, que aqui na frente a gente tem 8.7 polegadas de uma tela multimídia Uconnect, com diversas funções, inclusive com as câmeras frontais e de dianteira, que daqui a pouco eu vou mostrar também guiando, e com uma opção que você pode clicar aqui e lavar a sua camerazinha, isso é muito legal, ó, cliquei e jogou água, cliquei e jogou água. Legal, e de fato a gente tem um aplicativo bem interessante para quem vai fazer trilha pra caramba com esse carro, você entra aqui no Off-Road Pages, ele carrega esse aplicativo nativo já da sua central multimídia, e aí você vai ter todas as informações do carro enquanto você está trabalhando com ele. E a partir do momento que você vai andando, ele vai se ajustando e te mostrando a angulação, você tem aqui também a temperatura do óleo, a voltagem da bateria, tudo, a pressão do óleo. Aqui no Pitch and Roll você tem as inclinações, né, angulares mostradas aqui também, e a Trail Cam, que é aquela câmera ali que eu mostrei pra vocês, tanto dianteira quanto traseira, pra te ajudar a ver obstáculos enquanto você está fazendo o teste do seu carro. Descendo um pouquinho aqui no segundo escalão, nós temos os controles de ar-condicionado, um pouco mais embaixo pra você desligar controle de tração, desligar o Start Stop, aqui embaixo os vidros, né, você abre e fecha por aqui, porque as portas saem, né, então não dá pra jogar tanta eletrônica pra lá, então você abre e fecha os vidros por aqui, entrada USB, USB-C e também auxiliar, acendedor de cigarro, pra você que está na década de 1933, se quiser colocar, acender o seu cigarro por aqui, e aqui embaixo a gente tem os bloqueios de diferenciais, o Off-Road Plus e a sua eBar, que você vai clicar aqui pra soltar a barra estabilizadora e te ajudar ainda mais no Off-Road. Aqui um porta alguma coisa, um porta pendrive, um porta trident, porta chiclete praticamente, a alavanca do câmbio com o desenho do Gladiator aqui em cima, uma alavanca bem legal de pegar também, revestida com o mesmo couro aqui de cima, e aqui do lado a alavanquinha, né, a mini alavanquinha de tração, que você faz todo o trabalho na hora de pegar a estrada e fazer uma trilha mais pesada. Os bancos são revestidos em couro também, com o detalhe Rubicon aqui bordado, né, pra ficar um pouco mais sofisticado. Aqui em cima no teto é um carro, como eu disse, que você pode remover, ter aquela sensação de liberdade, então você só tira aqui as alavancas e remove, dá um pouquinho de trabalho, talvez você precise chamar um amigo ali pra dar uma ajuda em algumas partes mais pesadas, mas de fato é pra ser uma experiência bem legal pra você ter um contato maior com a natureza, ser que é sobrinho do Richard Rasmussen, né, e quer ver cheiro de mato, mosquito na cara, então você remove tudo aqui. Meu cabelo não dura 30 segundos que isso aí é aberto, mas eu acho que é uma ideia bem legal também de você sentir isso. Aqui na frente é isso, pra fechar, dois porta-copos, né, dois porta-garrafas aqui, e aqui dentro você tem um porta, no caso aqui hoje, porta guloseimas, ó, eu tenho biscoito, ó lá, eu tenho tudo um pouco aqui, mas como eu disse, eu tô de dieta, não vou nem tocar nessa parada, por isso que eu já joguei aqui pra dentro. Outra coisa pra facilitar, eu mostrei isso aqui, né, que ajuda a subir no carro, mas ó, às vezes o seu companheiro, o famoso Zequinha, que vai aqui embaixo, pode segurar aqui pra não ir balançando tanto, e ajudar também a ele entrar no carro, e detalhe, você pode jogar água por tudo, porque ele escoa água aqui embaixo dos dois tapetes. Legal demais, né? Tem um detalhe relacionado ao som, como você pode ver, ele não fica também nas portas, ele fica aqui na parte de cima, que eu vou ali na parte traseira, pra mostrar pra vocês que é show de bola. Vamos lá. Meus amigos, essa picape, ela é uma picape muito grande, 3,48 de entre-eixos, isso é bom pra quem? Pra quem vai sentar daqui atrás, né, porque tem um espaço legal, mesmo sendo uma picape, né, ela vai acabar aqui, mas é razoavelmente tranquilo, se você for fazer uma viagem rápida, né, uma trilha ali durante o dia, não vai faltar espaço. Detalhes, os bancos, né, seguem os mesmos ali da frente, então é costurado, só não tem o Rubicon, aqui, Isofix nos dois bancos, aqui no meio, você desce um apoio pro braço, e também dois porta-copos, dois portas-garrafas, não é mesmo? Aqui no meio, você tem saídas também de ar-condicionado, pra você abrir e baixar os vidros aqui de trás, também é centralizado aqui, por conta do que eu falei, né, essa porta, ela remove, mais dois lugares pra colocar, uma garrafa, como temos aqui, né, eu acho legal quando cabe garrafa, normalmente alguns porta-copos são apertadinhos, e só cabe um copinho, né, e a galera gosta de levar a garrafa, né, pra ficar se hidratando durante o dia, mas, mas, o detalhe que eu queria falar pra vocês, esse carro tem um som assinado, da Alpine, muito bom, com nove alto-falantes, que o detalhe, ó, ele fica também aqui na parte de cima do carro, então ele não fica, nas portas, mais uma vez, não é mesmo? Então, ele fica acoplado aqui, alguns espalhados por ali, e tem um coringa, que eu achei sensacional essa ideia, que você vem aqui atrás, ó, lembra do mapa do tesouro, você tá atrás, do banco do passageiro, você vai vir aqui nessa fitinha, vai puxar, rebater esses bancos, e aqui atrás, você tem uma caixa, que toca, enquanto o som, tá, torando aqui dentro do carro, aí você parou numa cachoeira, e falou, vamos lá na cachoeira, vou estacionar aqui, vamos lá, pô, mas não tem som, você faz assim, temos sim, porque você vai puxar essa cordita, e olha quem vai sair daqui de dentro, simplesmente, uma caixa portátil, potente, ok, meu amigo, que você conecta no seu celular, via bluetooth, pelo visto, a prova d'água, né, porque ela é toda protegida, emborrachada, você aumenta, diminui volume, pausa, liga, tem a logo da Jeep, e você pode levar pra onde você quiser, e escutar a sua música, lá na cachoeira, com seus amigos, na praia, então, pô, Jeep, que sacada legal, tenho certeza, que vai ter cara comprando esse carro, por causa dessa caixinha aqui, muito show de bola, voltou da cachoeira, esgotou a bateria, vamos voltar pra casa, jogou ela aqui dentro, click, tá fechado, ergueu os bancos, e ela vai tocar normalmente, como se fosse, um dos nove alto-falantes do carro, é sensacional isso, não é não? Diz aí, ah, eu achei demais, tá louco, quem não gosta de escutar uma música, mano? Meus amigos, antes de fato, da gente pegar ali no pilote, eu falar um pouquinho, de como foi esse nosso test drive, eu quero passar alguns dados, por isso que eu estou com essa colinha aqui, pra não errar, ok? Vamos falar de capacidade off-road, porque ele tem um ângulo de entrada, de 43 graus, um ângulo de saída, de 26 graus, um ângulo de rampa, de 20 graus, e altura mínima do solo, de 27, capacidade de imersão, 76 centímetros, a 8 quilômetros por hora, então você tem que ir devagarzinho, Voltando aqui, pras medidas, né? Pra gente complementar, o que eu tinha falado, comprimento, 5,59, largura, 1,89, e altura, 1,90, o entre-eixos, eu já falei, né? 3,48, um tanque de combustível, de 83 litros, e um peso, esse carro, pesa exatamente, 2 toneladas, e 261 quilos, então, de fato, é um carrão, né? Um carro assim, grande, pesado, robusto, que você vai poder aí, utilizar, pra qualquer parada. Vamos então, agora, dar um rolê, pra falar um pouquinho, sobre equipamento de segurança, e até consumo, que eu acho que, na verdade, não vai fazer muita diferença, para o comprador desse carro, mas, para intuito de informação, que eu estou aqui, para informá-los também, e não apenas, te divertir, não é mesmo? Então, eu vou passar também, os dados de consumo, bora comigo então, dar uma voltinha, e daqui a pouco, a gente fecha, com o que eu achei, de fato, desse cara aqui, mas eu acho que você já sabe, né? Vamos lá. Meus amigos, agora estamos aqui, em Lagedo de São Mateus, um lugar surreal, de bonito, de maravilhoso, eu estou até com calor, porque é, no meio do sertãozão, e, de fato, agora, podendo falar um pouco, sobre esse carro aqui, na prática, e vai ser balançando mesmo, muito legal, velho, muito irado, ter essa sensação, de andar num lugar como esse, a gente fez, o nosso test drive, inicial, saindo de Campina Grande, não vou falar para vocês, exatamente tudo, aqui guiando, vou passar algumas informações, e jogar a imagem, de como foi o nosso test drive, durante esse trajeto, mas é aquele negócio, não tenham dúvidas, galera, da capacidade off-road, desse carro aqui, porque a gente não enfrentou, entrar até embaixo, em lama, colocar lama até o teto, então subir parede, mas, como vocês podem ver, por onde a gente está passando, que é um lugar, muito rochoso, e com vários desníveis, passou por aqui, como se fosse um asfalto, então, não tenho dúvida, que esse motor, 3.6, o famoso, Pentastar, né, V6, motor, 284 cavalos, de potência, a 6.400 giros, então, é um motor, que você tem a potência dele, com os giros lá em cima, 35,4 kgfm de torque, a 4.100, então, você tem esse torque, um pouquinho antes, né, ali, em médias rotações, e é um carro, extremamente confortável, em relação a suspensão, quando você está, no asfalto, eu senti uma diferença, inclusive, em relação ao Wrangler, né, a gente testou o Wrangler, em Brasília, eu não testei o Wrangler, no off-road, e os pneus, off-road, do Wrangler, me seguravam muito, então, eu não tinha uma, uma boa dinâmica de direção, eu sentia ele, inseguro, sabe, eu estava sempre corrigindo, é, a direção do carro, e aqui, no caso, a gente tem pneu misto, para você ter um conforto maior, na cidade, claro, você perde um pouco de gripe, off-road, né, capacidade off-road, só por relação ao do pneu, não falando do carro, exclusivamente, mas, para quem faz esse, esse duplo, né, anda no, no asfalto, depois faz o off-road, ele é mais confortável sim, passamos por cabaceiras, passamos inclusive pela igreja, onde foi gravada, é, o famoso, Alto da Compadecida, o filme, onde Chicoa tomou o tiro, foi bem legal de conhecer, essa parte do Brasil, que eu de fato não conhecia, mas mais legal ainda, é perceber, que o Wrangler, e o Gladiator, né, porque são aí, é, carros bem parecidos, tem uma capacidade, inexplicável de você ir, aonde quiser, com esse carro aqui, falar um pouco de segurança agora, tá, ele tem a tecnologia ADAS, piloto automático adaptativo, monitoramento de ponto cego, aviso de colisão frontal, com frenagem de emergência, isso é muito legal, e para fechar o pacote, tem quatro airbags, ok, em relação a off-road, ele tem a maior capacidade, da Jeep, para você ter ideia, ele tem o sistema de tração, 4x4 Rock Track, com relação reduzida, 4x1, tem um sistema exclusivo também, que chama True Lock, que é o bloqueio eletrônico diferencial traseiro, e você também pode desbloquear o traseiro, e o dianteiro, então dá mais capacidade, mais valentia ainda, para esse carro, dependendo do que você for passar, aqui embaixo, a gente tem um off-road plus, que quando você aperta o botão, ele identifica o terreno, e se adapta, no que você precisar, também já é interessante, e logo abaixo, você tem o Sway Bar, que é um botão, para você também, deixar ele mais capacitado, e poder soltar aqui, a barra estabilizadora dianteira, porque ela tem essa desconexão eletrônica, então você clicou, ele ainda fica, mais móvel aí, para te dar, uma mobilidade maior, dependendo desse percurso, que eu não sei onde você vai passar, porque ele já passou, ele tem a Insignia Trail Rated, então ele já está preparado aí, para enfrentar, qualquer tipo de obstáculo, e com esses acessórios a mais, relacionados a essa capacidade off-road, fica mais valente ainda, ele ainda tem o Crawl Ratio, que ele intensifica em 77 vezes, ainda mais, do torque que vai para a roda, e o mais legal, né galera, que a gente não é o caso aqui, mas assim como o Wrangler, você pode remover o teto, e deixar ele, como a Jeep gosta de chamar, de experiência open air, que daí você tem um contato maior, com a natureza, tira teto, tira ali na traseira, pode até tirar o para-brisa, e aí é ventinho na cara, e contato com a mosquita aiada, com cheiro de mato, cheiro de sertão aqui no caso, então vai depender muito aí, do que você quer para a sua vida, não meu querido? Para falar de consumo, meus amigos, é meio desdelicadinho um pouco, porque esse carro aqui, ele de fato bebe, e acho difícil você reclamar disso, porque é um carro V6, é um Jeep, é outro rolê, é um carro caro, então na cidade, no ciclo urbano, ele faz 6.5 km por litro, e na estrada, 7.4 km por litro, para melhorar um pouquinho a coisa, mas ainda assim, é um carro beberrão, mas quem liga? Diz para mim, quem liga para isso? Pois bem meus amigos, essa foi a picape, Jeep Gladiator, gostei muito do nome, eles fizeram referência ali na apresentação, também com o próprio filme do Gladiador, usando algumas frases, então de fato, foi uma picape, é uma picape muito legal, que acaba de chegar ao Brasil, tinha visto apenas em releases internacionais, uma picape presente no mercado estadunidense, que agora de fato, finca os pés aqui no Brasil, não nos passaram ainda, o valor, o preço, esse preço está aqui na descrição do vídeo, se você quiser ficar curioso, se interessar por esse carro, fazer um test drive, mais de 30 concessionárias no Brasil, terão esse modelo aqui, para você fazer o test drive, as outras, terão aquela forma 3D, tridimensional, para você colocar o óculos, e conhecer o carro de perto, ou seja, em qualquer concessionária Jeep, você vai saber, tudo que tem nesse carro, e também ficar por dentro, dos equipamentos, do preço, formas de pagamento, e tudo mais, bom, eu gostei bastante, difícil a gente achar um carro, tão icônico, e com tanta identidade, quanto o Gladiator, então obstáculo ele vai passar, consumo, não é um forte, mas também não deveria ser, um motor V6 desse, para carregar um carro pesado, vai gastar mesmo, mas eu acho que para o comprador desse carro, como eu disse, não é um problema, gostei muito, de testar esse carro, obrigado Jeep por esse convite, essa experiência, aqui na Paraíba também, foi muito legal, não conhecia, espero que vocês tenham gostado também, desse vídeo, assim como eu gostei, de vir fazer, beleza meus amigos, se vocês curtiram, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, e é claro, nos acompanhar sempre por aqui, te aguardo no próximo vídeo, beleza? Jeep Gladiator está aí, gostei bastante, e também, como eu disse novamente, espero que vocês tenham gostado, fui! e aí Legenda Adriana Zanotto